Pessoal, estamos aqui no São Francisco, meu nome é Guilhermino, sou viveirista aqui. Para o pessoal que tem curiosidade, saber como que está a adaptação, como que está o material, os clones de Rondônia, aqui no estado do Espírito Santo, esse aqui é um material de Rondônia, é um dos clones das mudas que a gente trouxe para fazer o experimento. Esse material aqui foi plantado em julho de 2018, vocês podem ver como que está a formação das varetas, formação das rosetas, enchimento dos grãos, está bem bacana aqui e esse é um dos materiais. Esse aqui é um segundo material, um segundo clone que também tem ido bem aqui em nosso município, sabe? Vocês podem ver que as plantas têm apresentado bastante vigor, têm carregado bem. A gente quer lembrar que essas plantas estão apenas com 19 meses de idade, na verdade, nem 20 meses ainda elas completaram. Vocês aguardem, a gente vai acompanhar a maturação desses frutos, a colheita, e a gente vai passar a informação para vocês através desses vídeos aí. Muito obrigado, pessoal.